Chegamos aqui, Fazenda Marimbus, Pantanal da Chapada Diamantina. Vamos fazer um passeio de canoa canadense. Primeiro paramos ali, né Diana? Comer uma esferrinha de palma. Esferra de palma. Especialidade típica aqui do rapaz que fica na entrada. Ali você já paga o passeio, já come a sua esferra. Ainda peguei umas aí para levar de lanchinho, lanchinho. É isso aí. Vamos curtir aqui o Pantanal do Marimbus. Está aqui o nosso guia. Gente, olha que coisa linda. E aí, como é que você chama? Meu nome é Edinaldo. 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 Edinaldo, você vai com os homens ou com as mulheres? Tanto faz. Tanto faz não serve. Está disponível para vocês aí. Tanto faz os homens ou as mulheres. Tira dois a um aí para ver quem vai com os homens ou com as mulheres. Quem perder vai com os homens. Esse aí vai com os homens. Tá com os homens. Tá com o aparelho, vai compensar. Pode ser. Vai escolher o bairro. Põe esse azul bem frito. Põe esse azul bem frito. Põe o colete, ó. Marimbus fica situado entre os municípios de Lençóis e Andaraí, na região central da Chapada Diamantina. Música Com uma área maior que 125 mil hectares, a área de proteção ambiental Marimbus-Iraquara foi criada em 1993 e é considerada o Pantanal da Bahia. Música 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 Tchau, tchau. Aqui em Marimus já foram encontradas mais de 10 espécies entre peixes e aves que só existem aqui, nessa região. Tchau. 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 E aí galera, gostaram aí? Show hein, lugar lindo. Que tal o nosso passeio da Pantanal de Marimbus? Coisa linda. E aí na frente, 20 metros pra frente, do outro lado tem essa estradinha. Estamos indo pra Cachoeira do Roncador agora. Agora vamos mostrar pra vocês. Tchau. 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 Tchau.